Salve galera! Estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês aqui no canal. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rafnick. Hoje é um vídeo de uma sugestão de uma pessoa que a gente vai fazer aqui sobre o Horto Florestal. Minha mãe, todo mundo vai participar, a família toda agora. Vai meu pai que está ali, ele está ali. Vai minha mãe levando o neném. Aqui ó. Não é eu? Então hoje galera, hoje vai todo mundo. Então hoje a gente está indo lá no Horto Florestal. Estamos gravando hoje a dica aí do Daniel. Obrigada Daniel! E mesmo tendo com esse tempo aí, a gente vai lá porque promessa é dívida. E aproveitando, no Horto Florestal tem também uma queda d'água. Que é da... Cascatinha. Cascatinha. Que é da Cascatinha que alguém aí perguntou também. A gente vai estar indo lá conferir. Então vamos nessa galera. Fui! Vamos de van novamente. A van aí está fazendo um papel aí também de transporte do canal. E dessa vez o Rael vai junto com a gente, ó. Fazer gravar esse vídeo, ó. Vai no colo da vovó. E é isso aí galera. A gente vai fazendo os vídeos aí toda semana. Todo sábado aí tem vídeo. Também galera, a gente está vendo aqui, está se organizando para fazer no meio da semana alguns outros vídeos falando sobre outros assuntos no meio da semana. Diferente um pouquinho do que mostra o Caxambu. Esse aqui é o vídeo que a gente está mostrando sobre o lugar de... É, sobre tudo sobre o Caxambu. E os outros vídeos vai ser um pouquinho... Pode ser algum vídeo sobre alguma curiosidade. A gente está ainda se organizando aí para jogar mais... Lançar mais vídeos aí para vocês. Estamos indo agora lá. Partiu! Estamos indo para o Horto Florestal. Galera, estamos aqui na Secretaria de Obras e Meio Ambiente de Caxambu. Viemos aqui buscar informações sobre o Horto Florestal. E acabamos sabendo que as plantinhas do Horto Florestal estão aqui. Mas mesmo assim a gente não vai deixar de ir lá. Mostrar onde que era o Horto Florestal aqui de Caxambu. As plantinhas estão todas aqui. Vamos dar uma mostradinha para vocês. Abrir um aqui de motorização. O rapaz está trazendo a gente aqui. E vamos lá mostrar as plantas aqui para vocês. É, galera. Estamos aqui dentro do Horto Florestal. O rapaz toma conta que ele está ligando aqui a irrigação para mostrar para a gente como que é. Vou mostrar aqui as imagens para vocês. Uma conta legal. Olha. Olha. E eu pego... Vou botar mais? É. Vou botar mais... Vou botar mais... Vou botar mais... Quando chega na época de inverno, abril, maio, aí as mudas, principalmente as de sementeira, vem a estancar. A árvore também nós temos ela com irrigação também. E é bem legal essa parte aqui. Aí, ó. Aqui, fecha, né? Aí vira uma... Vira uma estufa, né? Uma estufa, é. Tá? Hoje... Esse uso de saquinhos assim, ainda usa, né? Mas hoje, a tendência é essa aqui, ó. A produção de mudas em tubete. Ah, sim, ó. É esse copinho plástico. A tendência hoje é isso aqui. Então, você produz muito mais mudas aqui, uma média de três a quatro vezes mais na mesma área. Tá? Tá aí, ó. Uma... Entendi. Uma panchinha dessa aqui pega aproximadamente cinquenta mudas. Tá? Bem interessante aí, galera. Como que é legal, ó. Muda de cedro. Muda de cedro. Cedro. De cedro. De amarelo, tá? E um pouquinho de... E... E... Nós também, nós temos também. Aqui, a gente usa como substrato... Estreco bovino, terra e palha de arroz carbonizada. Entendi. Que é feito aqui mesmo. Tá? Bem interessante. Gente, então, agora eu tô aqui com o senhor Allan, né? Ele vai explicar um pouquinho pra gente qual que é a história do orto florestal. Por quê que veio... Qual que foi o ano, né? Que veio pra cá. Bem, é... O nosso orto, ele veio aqui pra... Esse local em 2009. Foi uma fusão entre o orto da prefeitura e o orto do IEF, Instituto Estadual de Florestas. O orto hoje, ele conta com a produção de mudas de espécies nativas, ornamentais, floríferas e frutíferas. Principalmente, pensando a arborização urbana, tá? Uma coisa importantíssima. Aquele nosso portal ali, ele fica fechado. Porque o nosso foco não é a produção de mudas para a venda, mas sim para o uso exclusivo da prefeitura e IEF. Ok? Certo. Como nós temos aqui nessa placa, ele foi oficialmente inaugurado aqui em setembro de 2011. Ou seja, esse ano, né? O orto vai completar 10 anos nesse local. Ele está nesse local, né? Nesse local. Na Secretaria de Obras, prefeitura de Caxambu. Hoje, nós temos aqui, aqui e na rua, são 4, 5 funcionários. E dentro desse orto, hoje, aproximadamente umas 50 mil mudas. Bacana. 50 mil mudas. Nossa, é bastante coisa, gente. Fica aí a conscientização, né? Que antigamente, eu me lembro quando eu era criança, eu ia no orto florestal com meus pais. As pessoas iam lá, pediam uma mudinha de planta e tal. Mas, então, infelizmente, não pode ser doada. Fica aí uma informação, porque é para preservação aí da cidade, né? Também, as plantas. Não é para comércio. Mas, apenas uma observação, quem quer mudas, você pode conseguir, sim, via IEF. Ah, sim. Uma boa informação. Atenção mudas por produtor rural. Sim. Tá? Principalmente, importantíssimo, recuperação de nascentes. Depois tem que ser foco nessa área. Ah, entendi. Tá? Muito importante esse detalhe aí. Então, galera, agora a gente vai agradecer aqui ao seu Alan, que cedeu as informações. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Cedeu essas informações boas aqui para o nosso canal. E agora a gente vai lá dar um pulo no orto antigo, onde que era o orto florestal mesmo, aqui de Cachambô. Vamos lá? É, galera, estamos indo lá agora. Vamos lá filmar lá onde que era o orto florestal e aproveitar e mostrar a cascatinha que deve ter lá ainda. Vamos lá dar uma olhadinha, se tem a cascatinha ainda. Galera, estamos indo. Estamos aqui em frente à igreja. Olha o nome dessa igreja aqui. Congregação. Ah, tá. Congregação. Essa é a portaria do bosque. Aqui, a portaria aqui, ó. Portaria da entrada do parque do bosque, olha. Estamos indo lá em direção ao antigo orto florestal. Galera, acabamos de chegar aqui na cascatinha. Vamos mostrar agora a cascatinha. E vamos ver se dá para entrar aqui para a gente ver lá como que está. Como que está aqui a cascatinha. Aproveitar o embalo que a gente vai mostrar o orto e mostrar aqui a cascatinha. Dá para ajudar aqui, dá para escutar o barulho da água. É, só está com bastante mato, né? O mato está mais fechado. Galera, aqui parece que agora é um lugar que eles botam alguns cavalos, vaca, boi, alguma coisa assim. Está fechado aqui. Vamos entrar. Segura aí. Filma aí. Só aponta a câmera. Normalmente estava alguém ali naquele lugar, né? Não, não. Entra aí que vou ter que fechar aqui. Não sei se tem cavalo ou alguma coisa aqui dentro. Está vindo uma árvore. É, galera. Estamos aqui, tem bastante água, olha que legal. Só que parece que está bem maltratado, né? O açude, tem um açude aqui também? É ali em cima, né? Da cascatinha, mas eu não sei como que eu acesso lá. É, aqui não é considerado uma cachoeira porque é bem pequenininha, bem pouca água, né? Não é considerado uma cachoeira, só uma cascatinha mesmo. A gente tem que ver aqui como que faz para atravessar. Pior que eu estou com o celular no bolso, carteira. Se cair aqui já era. Está ficando na água aí, ó. Lá, galera, dá para ver lá a cascata lá, ó. Lá no fundo. Olha lá, dá para ver a cascatinha lá atrás. Galera, eu vou sozinha aqui. Ela não vai poder ir porque ela está... Foi operada há pouco tempo, teve neném, né? Fez cesárea. Se ela cair aqui, não é interessante, não. Então... O bebê está lá no carro, né? Ela não pode ficar muito longe também do bebê. Eu vou lá mostrar rapidinho a cachoeira para vocês. Aqui a cascatinha. Estamos indo lá, chegando lá. Vamos ver se eu consigo chegar o mais perto possível lá da cascatinha, porque o mato tomou conta de tudo. É muito mato, olha. Olha lá a cascata, olha lá. Tem uma cascata bem bonita. Vamos tentar chegar mais perto. Aí, galera. É bem bonita. Tem umas cordas ali que parece que o pessoal sobe para... Faz escalada ali, alguma coisa. Mas está muito, muito cheio de mato. O acesso está bem difícil. Mas seria interessante se aqui fosse aberto aqui para o pessoal tomar banho. Seria bem legal. Então, galera. O rapaz que trabalha aqui, tem uma criação aqui. Ele falou que o meio ambiente é florestal. Falou que não pode... Não está podendo mais limpar aquele mato ali, roçar aquele mato. Porque é uma área preservada, né? E, por causa disso, não tem como mais frequentar ali, tomar banho. Pessoal, uma informação boa aqui. Essa área aqui é uma área particular. Está vendo? Essa área aqui é uma área particular. E aqui, em volta... Aqui, em volta aqui. Onde tem uma cerca aqui. Lá é da meio ambiente. As pessoas quiserem vir visitar a cachoeirinha aqui, a cascatinha. Se alguém tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha lá. Você pode ter passado. Tem uma porteira ali. Deixa eu virar a câmera aqui, olha. Tem uma porteira ali, olha. Só que, como aqui é uma área particular e tem criações de cavalo. Olha ali o cavalo descendo ali. Ali é importante quem vier, se por acaso vir aqui visitar, é importante manter a porteira fechada para os animais não estarem fugindo aqui dessa área particular dessa propriedade. Então, vocês podem vir, atravessar aqui o riachozinho e dar uma conferida lá na cascatinha, lá atrás, olha. Estamos agora entrando. Vamos subir aqui à direita. Esquerda, quer dizer? Saindo da cascatinha. Saindo da cascatinha. Vamos voltar aqui para ir no antigo horto. Que é na estradinha de cima. Estava falando aqui com o seu Osvaldo. Chegamos aqui onde que era o antigo horto florestal. E ele falou que o horto ficava para lá. Ficava para lá? É lá em cima. Ah, lá em cima o horto. Onde que ficava o horto era lá em cima. Só que eu não vou lá porque eu estou de chinelo aqui. Estou de chinelo. E tem muita cascavel, né? E muito suja ali em cima o acesso. Porque o Estado não quer que limpa mais para não dar acesso mesmo. Porque a prefeitura estava mexendo e eles tiraram a prefeitura daqui. É, então ele está falando que o Estado não deixa mais mexer para deixar um acesso bem difícil. Para que o pessoal não tenha interesse de que vá mais ninguém lá. E aqui também tem uma curiosidade. Aqui tem uma barragem aqui. Ele estava falando aqui que antigamente guardava água toda de caixambu aqui, olha. Há uns 30 anos atrás. Que aqui tinha bastante volume de água. Aí ele falou que diminuiu muito a água que descia lá de cima do morro. E agora foi tudo desativado e não tem acesso mais. Ele mora aqui há 40 anos. E estava dando essas informações aqui para a gente. E o acesso ao antigo horto era por aqui, olha. Creio é que sobe por ali e lá para trás. Antigamente a estrada era limpa, igual aqui. Era muda de reforestamento, muda de fumar, fazer fumar, mata nativa, árvore nativa. E é tudo aí. Remédio. Hoje está em completamente estado de abastrada. Aqui é tudo. Aí colhia água lá, punha aqui. Aqui distribuí água para caixambu antigamente. Uns 30 anos atrás. Quando tinha água aqui. Tem água 24 horas caindo. E água boa de mina. Hoje você precisar de um copo de água para ser tomada aqui para trás. Não tem. Só na minha casa. Porque eu canalizo lá do outro lado. Entendi. Dá quase um quilombo de onde eu pego a água. Tinha água aqui. Eu só estou aqui porque eu consegui canalizar uma água que vem lá do outro lado. Eu chamava cascatinha. Aí eu canalizo, vem com gravidade. Jogo na caixa. Eu jogo na bomba lá para cima. Entendi. Hoje ainda estou aqui. Se não contar, teria que sair também porque não tem água. O horto não tem nem como tocar. Não tem água. O estado não interessa em fazer um poço, né? Entendi. Então está tudo abandonado. E é isso aí, galera. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Infelizmente o horto florestal está desativado. Foi migrado lá para a Secretaria de Obras. É, foi migrado lá para a Secretaria de Obras. Que é onde a gente foi mostrar para vocês. Então, vamos agradecer aqui as informações dadas pelo senhor Osvaldo, que mora aqui há mais de 40 anos. É, senhor Osvaldo. Muito obrigado aí pelas informações. De nada. Se puder ajudar, estou aí, viu? Qualquer coisa que puder ajudar, estou aí. Sempre a sorte. E é isso aí, galera. Vamos encerrando aqui agora. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe. Deixe o like. Ah, e não se esqueçam de deixar uma sugestão. Hoje foi aí a sugestão do Daniel. Para falar sobre o horto e a cascatinha. E se você tem uma próxima sugestão, deixe aí para a gente nos comentários. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto